O ato de encerramento da campanha de conscientização aos condutores sobre os riscos de desrespeitar as leis de trânsito foi neste evento realizado no Espaço de Trânsito do Debetran. O Maio Amarelo contou com várias ações, como palestras, instalação de placas nos parques e simulação de acidente. Todas as ações foram realizadas pelo Departamento Beltronense de Trânsito, em parceria com órgãos de segurança. Foi um mês de muitas atividades, de muita integração, onde a gente abordou diferentes públicos com diferentes atividades, eventos. Então sempre levando essa mensagem de paz no trânsito, essa reflexão sobre o nosso comportamento, como que nós devemos se comportar no trânsito, como que nós podemos evitar também esse grande número de acidentes. E também trazendo um número bastante positivo. Nessa mesma época, o ano passado, aqui em Francisco Beltrão, nós contabilizávamos 17 óbitos. E hoje nós estamos com 6 óbitos. Durante a cerimônia, o depoimento da Gabriela Galvão, de 14 anos. Ela perdeu o pai em um acidente de moto em julho de 2012, na PR-483. A carta emocionou a todos. Tive que aprender a crescer sem você, sem o corpo do caminhão chegando, sem teu cheiro, sem teu calor. Foi muito difícil perder ele, ele era uma pessoa muito boa e teve uma perda na família também, né? Então a família toda ficou bem abalada. Um acidente pode custar muito caro? Muito, muito caro. Durante as atividades, também foram premiados os 10 primeiros colocados no segundo concurso de desenho, o trânsito sob o olhar de uma criança. Foram analisados mais de 140 desenhos de alunos do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares do município. O concurso faz parte do projeto Criança no Trânsito. Os alunos que participaram desse concurso são alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino, que no ano passado participaram do projeto Criança no Trânsito. Então foi retratar a experiência, a vivência e o olhar dessa criança para o trânsito. Então os desenhos representaram a conduta, o olhar dessas crianças refletido em cada um dos seus desenhos. Os 10 primeiros colocados receberam prêmios como o material escolar, caixas de som, fones e bicicletas. A Helena Helman, da Escola Municipal Parigua de Souza, ficou em primeiro lugar com esse desenho, que representou o direito de todos na via pública. Eu tentei desenhar o que eu achava que era um trânsito seguro para mim. Então eu tentei desenhar as placas, sinal vermelho, pessoas com cinto de segurança, os motoqueiros com capacete, essas coisas, tudo que... Tudo que conscientiza para o trânsito. Você acha importante ter esse cuidado com o trânsito? Sim, eu acho muito importante, porque é muito perigoso.